Fala meus inscritos e minhas inscritas, beleza? Galera, me desculpe por não ter gravado vídeos esses tempos, é porque eu estou... Mas Neto, mas sabe quem vai jogar? Eu e tu, né? Eu não vou jogar, mas peraí, peraí, peraí Galera, me desculpe por não ter gravado vídeo esses dias, é que eu estava... Eu estava viajando, né? Eu não posso estar gravando muitos vídeos, que eu estou ocupado, passeando, esses negócios, né? Mas quando eu voltar para casa, nós vamos começar a gravar mais vídeos Mas por enquanto, galera, hoje a gente vai fazer um vídeo top Me desculpe a barulho, galera Ah, meu irmão está aqui comigo Me desculpe a barulho, é porque eles estão tomando café Tem gente tomando café ali, aí ficam conversando muito, muito barulho Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo top Vamos abrir o baú mágico, super mágico Mano, vai ser muito... Mano, vamos... Ó, o baú mágico das missões O baú super mágico das missões O baú mágico daqui que eu ganhei ontem E o baú da coroa, eu vou ver o baú da coroa, hein? Não agu nada mesmo Só bosta Vamos lá Começou Nove de ouro Dez servos Tudo, espírito de fogo Ih, eu acho que ainda vi Vinte barris de esqueletos Vinte barris de esqueletos Vinte barris de esqueletos Não, só veio o bosta Sete coletores de elixir Não veio lendária Guardas Aqui Eu acho que ele vai vir Não, galera Ele já deixou muito azarado Mas aqui, ó Já veio Vinte e um espírito de fogo Não, tá aí Cento e nove de sete asqueiras Vinte e vinte e três Espírito de gelo Quarenta e um As mosqueteiras Você tá vindo merda, mano Não, é agora Vai vir lendária Vai vir lendária Ah Mano Agora vai sentar Velho Ao vivo Vai sentar Ao vivo Vai sentar Minha terceira Cala a boca Cala a boca Minha terceira Cala a boca Minha terceira Lendária, maluco Eu já tava adivinhando Porque veio As comuns e as áreas Todas as comuns Todas as áreas E todas as épicas Aí, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não repito 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 Lava round Isso Minha terceira Lendária Ai, mano Adoro Velho Ó Já tenho Eu tenho O Dago Infernal E o Cemitério Agora, velho Lava round Mano Ao vivo Ao vivo Ó Me desculpem, galera Antes eu tinha só o cemitério Aí eu ganhei Eu fui na loja de manhã E tinha um Um baú lendário Mas não deu pra gravar vídeo pra você Porque eu tava sem um mob zen Aí eu tive que abrir o baú lendário sem vocês E ganhei Ele Mano, ganhei o lava round Ao vivo Mano, agora você vai ver Ele vai E aí? Vai, Neto? O que? Batalhar? Acho que não Tinha vontade Quero não Mas Pode batalhar? Não Não Claro que não Você não sabe batalhar nada Galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem pra geral Mano Não dá aqui no celular Pra quê? Não E aí, galera É Eu não vou botar na galeria, não O que? Não dá aqui Não, fala o que é Não Eu vou botar no YouTube Aí ele vai ver a música Nossa, como se ninguém tivesse visto essa música Não Galera Obrigado por tudo Velho Deu os likes Compartilhem pra geral Pra esse canal ir crescendo Cada vez mais e mais É, eu vou tentar botar uma música aqui Vocês já ouviram Deixem nos comentários Sobre o que Sobre o que vocês querem que eu faça o vídeo Valeu Peraí, peraí, peraí Ah, droga Peraí Antes Vocês já ouviram Bumbum Tantã? Já, já Valeu É nóis Falou e tchau Vocês escrevem no canal Falou